E você confere agora os destaques dessa sexta da série Reis. Cimei descobre quem encomendou a morte de Mephibozete e se espanta. Natan vai mais uma vez ao palácio tentar falar com Davi, mas o rei decide não atender o profeta e se revolta. Urias volta para o campo de guerra e dá tudo de si para uma batalha complicada.